Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Está afundando 13% na Bolsa agora. A Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia, está caindo quase 1%. E a dona do Facebook é responsável por metade dessa queda. 2. Cautela antes da divulgação do PIB dos Estados Unidos. É importantíssimo saber como foi a maior economia do mundo no primeiro trimestre desse ano. A expectativa é que tenha expandido 2,5%. Se for muito mais do que isso, aí que os juros não vão cair mesmo nos Estados Unidos esse ano e as Bolsas podem cair mais. Se cresceu menos do que isso, pode ajudar as Bolsas. O Dow Jones está caindo 0,4% agora e o S&P está caindo 0,5%. 3. A volta das tensões no Oriente Médio. Israel informou ter atingido 40 alvos do resbolar no Líbano. As Bolsas lá da zona do Euro, França, Alemanha, está tudo caindo mais 0,5%, 0,6%. A Inglaterra em exceção, Londres está subindo, batendo recorde. É touro de ouro em Londres agora. Agora, com uma notícia que pode reestruturar o mercado de mineração global. A BHP, a maior mineradora do mundo, fez uma oferta de compra pela rival inglesa Anglo-América, que tem 107 anos e é dona das minas de cobre aqui na América do Sul. Se der certo o negócio, a nova empresa vai ser a maior produtora de cobre do mundo. O mineiro de ferro até subiu 1% essa madrugada, mas a Vale está caindo 1,40% agora em Nova York, depois de ter divulgado lucro menor do que o esperado ontem à noite. O petróleo está no 0 a 0, 88 dólares. O dólar no mundo, o DXY, está caindo 0,25%. O Bitcoin está 64 mil dólares. Por aqui, hoje o Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, vai estar num evento. Dois, hoje também é a Assembleia da Petrobras para decidir sobre aqueles dividendos extraordinários. Vai pagar metade deles ou não? E três, teremos a coletiva sobre a reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que ela vai ser aprovada esse ano. Eu sou Pablo. Bons negócios. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.